Agora, vocês podem assuntar aí e a Alice tá com a xícara enquanto você fornece o chá a ela. Tipo, coloca o bico dentro daqui. Não, não. Você senta com várias, tá com dentro de novo. Você senta com chá. Isso, isso, isso. Perfeito, perfeito, perfeito. A pequena quer fazer uma foto. Ai, chega de novo. Vamos ver, gente. Tudo bom, gente? Vem aqui, princesa. Nossa, ela vai ganhar uma fortuna aqui. Nossa, ela vai ganhar uma fortuna. Uma fortuna.